Música Oi lá pessoal, tudo bem, tudo certo? Aqui chegando aqui pra mais um vídeo e bom pessoal Chegou uma nova semana aqui ao jogo rapaziada Mas tipo assim, de longe mano Uma das piores semanas aí dos últimos meses Ou desse ano aí mano Muito fraca, tá ligado? Só que é uma semana aqui Que deixou a carga do hangar aqui em dobro E a única coisa que tem mano de diferente assim pra ganhar dinheiro Essa semana e as missas são lá um módulo lá mó estranho E tipo assim, como eu quase nunca mexo com o hangar E como eu tenho que fazer 35 missões aqui do hangar Pra eu conseguir desbloquear os preços das aeronaves mais caras Eu vou fazer com vocês nesse vídeo Algumas missões aqui do hangar E se eu não me engano é essas três aqui as que mais pagam bem Eu vou começar essa daqui com produtos químicos Tipo assim rapaziada Mano, semana super fraca, tá ligado? Olha, já tô com... Tá bom Olha só, tô com um helicóptero aqui que eu roubei da emissora de televisão Como eu tava falando mano, semana super fraca Só que aí eu vou fazer as missãozinhas do hangar Se eu não me engano eu já tô na vigésima sétima E eu preciso chegar a 35 missões feitas aqui do hangar Então faltam oito né Nossa, eu pensava que era menos até Na minha cabeça antes de começar a gravar o vídeo Eu tava achando que era menos Mas é oito missões velho Então não vai dar pra fazer tudo nesse vídeo Só que essa semana aí ó Tipo assim, eu vou fazer essas missões Pra completar essas 35 E depois eu vou vender essa carga também E tipo assim, vai ser a primeira vez que eu vou vender essa carga pra mim mesmo né Do hangar E também é a primeira vez que eu vou ter retorno no investimento do hangar né velho Porque eu nunca ganhei dinheiro com ele velho Tipo assim, só indiretamente tá ligado? Porque tipo assim, eu já fiz muito dinheiro utilizando os helicópteros e os aviões Que estão armazenados lá né Então, indiretamente eu ganhei dinheiro com ele né E se eu não tivesse um lugar pra armazenar aqueles aviões Eu não ia ganhar dinheiro com eles né Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Esses aqui ó, mascarada Toma já Toma já Toma já Ai, nossa Nossa Uou, 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 uou Tá prelo, tem gente aqui viu rapaziada Nossa Ai Ai meu Deus, ai meu Deus Toma Cadê vocês pilantra? Toma Essa aeronavezinha aqui ó Essa aeronavezinha aqui ó, esse aqui vai ser mamão com açúcar Vai ser rapidinho pra gente levar lá pro nosso hangar Olha, esse jato aqui E rapaziada, esse daqui é um dos jatos que falta eu ter mano Lá no hangar também velho Eu preciso comprar esse aqui ó, o Pyro né, se eu não me engano Eu tô sem missão né ó Os caras travou em mim Deixa eu pegar esses pilantra Olha Eu sou extremamente ruim aqui na aeronavezinha Nos jatos rapaziada Oh, 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 oh Não, não Vai seu pilantra, você vai cair hein pilantra Ai Não, não vou bater nele não filho Senão eu vou me ferrar ainda Eita, esse aqui é um player Agora que eu vi que é um player mano Uou Pera aí, não vou conseguir terminar o raciocínio agora também não Viu rapaziada Agora que eu vi esse jato atrás de mim Só que o meu é mais Ter uma mobilidade maior do que a do guild dele Nossa senhora Aí ó Olha que top Aí eu tava falando com vocês né Olha só Você gosta de junk? É fã de esporte radicais? Curte o Zara ao máximo Tudo que seu plano de saúde oferece Estamos procurando pessoas com espírito aventureiro para participar Ah, esse daqui é pra gente ganhar aquele paraquedas né Que veio essa semana Aí eu tava falando né rapaziada Tipo assim, vai ser O meu investimento vai voltar né Só que aí tipo assim Vai ter vídeo fazendo essas missões né Que é esse Aí depois eu vou fazer um vídeo aí Vendendo a carga Aí depois eu vou comprar a aeronave que tá em promoção essa semana Que é o FH1 Hunter Se eu não me engano Por que que eu não consegui entrar aqui? Olha só Já vamos pra próxima aqui ó Ai, eu desliguei na cara do cara mano Dessa vez eu vou de Akula Que essa daqui eu acho que já vai ter mais coisas perigosas né Que é ponto de infiltração Ah não, ponto de interceptação Cadê meu helicóptero mano? Uai véi, eu chamei o helicóptero e o helicóptero não veio não Ainda bem que esse aqui é o Volotoque né É rápido Então o pressão vai ficar pra trás Olha só Já estamos chegando aqui no local E olha qual que é a missão mano Essa missão aqui é brava hein Já vou dar um aqui nele Olha ó Uou, todos, quase todos que eu acertei pegaram hein Quer dizer, quase todos que eu joguei acertou Uou Nossa senhora Eu tô muito sutida Não dá pra travar não? Aí, dá pra travar O que que eu tô fazendo no manual mano? Ah não, no de carga não dá pra travar não Uh, dá sim Tem que tá perto no caso Vamos lá Tacar o flare ó Ó, o míssel já vai lá pro flare Ó, tecnologia boa hein Nossa, eu quase bati de frente velho Eu ia fracassar a missão Apesar acho que não né Eu posso pegar minha aeronave depois Toma essa pilantra Vai cair hein Eu vou no ar aqui de novo ó Eita, agora ele vai tomar míssel viu Já vou dar no manual aqui também ó Um já foi já Uou Cadê você? Vai Será que na metranca dá muito dano velho? Vamos ver ó Ah, dá bastante dano hein Só que os míssel também dá uma Ó, boa prejudicada no avião Olha aqui ó Toma suas pilantra Vocês é muito ruim de bala tio Eu tô sozinho Vou deitar todo mundo Ai Não, trava no certo Trava nele, trava nele Aí ó, vou até ó Desliguei o motor ó Já devia ter feito isso antes já Ah é, já achei Inclusive né Nossa, quase que nós batemos nos destroços Peraí, vou tentar pegar essa carga no ar hein O problema é que eu não tô vendo ela Cadê essa carga velho? Tá de noite, não tô enxergando é nada Cadê a carga? Uou Ela tá caindo ainda? Olha ela lá ó Uou Ela tá no alto ainda né rapaziada? Ó, cadê? Olha ela aqui ó Vou tentar pegar no ar Ó, ó Segura Vou até matar o cara que tá ali embaixo Depois dessa Não, não vou não Vou fazer um rasante aqui no cara ó Vamos ver qual é que é Ó Ó os cara me atirou Vou tentar pousar só planando rapaziada Ó, desliguei os motores Ah, mas isso aqui é fácil demais Uou 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 Ué Ué Parou no chão e ligou o motor Tá bom então Olha só Peraí, eu preciso ver aqui no computador Se são 28 que eu tava mesmo Que eu já fiz né Ah, dá pra ver aqui né Cadê ó É, roubos concluídos Nossa, é 26 Nossa Eu pensava que eu já tava na 28ª já mano Eu vou fazer de medicamentos agora Ó, não vou desligar na cara do cara Máfia mexicana hein Olha só Tô mexendo com gente perigosa hein Quartel Olha só A gente vai ter que procurar nessa área aqui Porém Eu já achei Eu tô vendo o negócio piscando daqui ó Olha lá ó De longe eu vi velho Vai seu piloto Se você tá achando o que tio Você não arruma nada comigo não tio Eu tô assistindo Breaking Bad Filho Ô rapaziada Essa daqui foi super simples Bem facinho Só pegamos o negócio e tamo indo embora velho Nossa, 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 nossa Que susto Ó Explodiu alguma coisa ali hein Mas eu fui salvo pela cutscene Olha só Quero ver o negócio aqui ó O helicóptero que eu quero comprar Tá em promoção né Ó, cadê o O Hunter Aqui vai mostrar ó Cadê ele Quero pegar ele por esse valor aqui O mais baixo possível Que tá por 1.800 ó Mas é Nossa, tem que concluir 42 missões de frete aéreo Rapaziada Nossa Já consegui uma Um novo desconto né Que eu tô na 27ª agora né Eu pensava que ia ser 35 rapaziada Pra conseguir pegar o Hunter lá mano Fazer mais uma dessa aqui ó Ah mano Essa daqui eu já fiz ela várias vezes É de acrobacia Essa daqui é interessante Só que a gente tem que Deixar os caras Impressionado Com a nossa habilidade Que eu acho que eu não tenho na verdade Vamos lá né ó Vamos subir voo Daquele jeito Tira o trem de pouso Aqui basicamente a gente vai ter que Passar por baixo das pontes A gente já vai começar como Daquele jeito ó Ó ó ó ó ó ó Nossa senhora Por um segundo eu pensei Que eu ia bater velho Olha só Esse povo tá tretando aqui Sem parar ó Nossa peraí Me deu vontade de fazer isso Ai Não Quase que eu coloquei tudo A perder velho Eu nem sei se bateu Pra falar a verdade Tem alguém mirado em mim Ó Tem um míssel vindo aí E nós Sequer alcançou Tem que ir lá pras pontes Olha só Eu juro pra vocês Que eu não sei O que tem que fazer Nesse rosa aqui ó Quando eu fazia Eu passava sempre Embaixo das pontes O que eu tenho que fazer aqui Não faço ideia ó Realize manobras Com um aeronave Pra revelar a carga Eu vou fazer o da ponte mesmo Entendeu É mais perigoso Nossa Olha só o perigo aí Rapaziada ó Tá fumaçando Uou Uou Só que se eu não me engano Vai aparecer outra aeronave ó Explode pilantra Tem que explodir ela Se eu não me engano ó Vamos ver se vai aparecer outra mesmo É isso mesmo rapaziada ó Vai aparecer essa e mais uma ainda Se eu morrer de novo Mas agora Vocês tá ligado Que nós não morre mais né Eu acho que não pelo menos Ó vou fazer bonitinho agora ó Vou fazer mó Voltona Aí não vai começar a jogar pra lá ó Vai jogar pra lá Se tiver muito em cima Eu vou me ferrar Não Nossa tá certinho Perfeito ó Mais perfeito que isso É impossível ó Lá vamos embaixo ainda ó Ué não passou por baixo da outra A outra não constou mano Por que que não constou cara Ó Já passa por baixo dessa daqui também Essa daqui é Fácil demais Essa daqui ó Já tem um nível Mais difícil Aí aqui Onde que tem ponte aqui mano Ah passar por dentro desse negócio aqui ó Esse negócio aqui não é tão fácil não tá Dependendo aqui ó Ó Passamos né Daquele jeito Aí aqui é onde que tem que passar Tem que passar debaixo dessa Né Aí já vou engatar nessa outra aqui já ó Vou desligar o motor Vou deixar o motor mais Ó Tá perigoso isso daqui hein Ai Tá perigoso rapaziada Tá perigoso Mas nós conseguimos Ou não Não contou O bagulho que eu fiz aqui agora Foi bonito demais E não contou velho Por que Aonde que eu tenho que passar Ah meu É aqui né ó Ó Agora foi da hora também hein Agora só falta Fazer essa daqui ó Pera aí Concentração Concentração total Na última aqui ó E a carga vai ser revelada agora A gente vai fazer até um loop aqui agora ó Ou não Porque eu vou ter que atender a ligação Obrigado Obrigado Tô chegando aqui na área Tô chegando aqui na área Vou abandonar o avião Porque tipo assim Não é meu então Se dane Mas olha só Salve mano Pro VTG aí VTG Desculpa se eu falei O seu nome errado Ele tava aqui na sesão Falou comigo aí E tamo junto mano E olha só Pegamos o caminhão Nossa mano Tipo assim Eu tô ligado que eu posso destruir isso aqui Véi Porque eu não vou levar isso aqui até lá não mano Ó Boa mano Vai seu pilantra Aí ó Veio uma carguinha só Aí a gente já vem aqui ó Veículos Pega o Conada de novo Que é mais rápido Cadê? Pega ele aqui ó E esses ratos aí Vixe Não contava com esse Eu também não contava que o caminhão Ia ficar em cima da carga Olha só Que mapa Maravilhoso hein velho Olha como que não vai chegar igual doido aqui agora Eu tô em qual missão rapaziada Eu nem sei Ai Nossa senhora Deu uma dor na coluna até Vai filho Vai filho Vai 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 Deixa eu entrar Deixa eu entrar Valor das cargas do hangar 680 mil ó Pelo menos vai voltar um dinheiro bom pra mim velho E como eu vou chegar até as 35 cargas Ou até as 40 cargas Sei lá É vai vai dar mais dinheiro ainda né Capaz de chegar em um milhão Tipo assim É uma trabalheira pra conseguir um milhão né velho Mas é legal fazer todo tipo de missão online mano Pra você poder aproveitar o jogo Tô no 28º aqui ó Quero fazer uma de joias e pedras preciosas rapaziada Nossa eu quero fazer uma de bens pirateados também Tipo assim Eu sei que essas daqui também E rapaziada É esse daqui ó Esse daqui Que eu quero comprar mano Tô fazendo dinheiro ali no hangar Pra pegar os descontos Pra comprar esse helicóptero aqui mano Que olha esse daqui ó Mano Olha a altura dele perto de mim velho Que isso E a gente vai poder dar uma breve testada nele aqui agora né É lógico que eu já entrei nele Já pilotei outras vezes aí né Mas até então É mas até então eu não tinha ele né E ele é legal né mano O que eu mais gosto de longe É o Akula né No GTA Online Mas esse helicóptero aqui mano Ele tem algo único Olha o que que ele faz Olha a barragem dele como que é Mano Olha isso aqui ó Quem tem ele conhece velho Olha isso É oito mísseis se eu não me engano ó É oito né Oito é seis Deixa eu tentar contar vai Um dois três quatro É Não sei quantos são Ó Aqui já tem um jammer Passei direto Cadê Cadê Não vai travar no jammer não Nossa tem que ser no manual Ah então vai ser no manual Então Quer que seja no manual Não seja por isso então Tome então Esse helicóptero aqui rapaziada Quando eu tô no manuseio dele mano Parece que eu sinto que ele é Meio lento Mas não velho Ele é um dos mais rápidos Mas tipo assim Dá a impressão de que ele é meio lento De que ele é meio Pesado Tá ligado Meio trambolho Assim um trambolhozão Tá ligado Não sei nem Se eu conseguir explicar direito O que eu tô tentando dizer Mas ele é tão rápido Quanto a Kula né Então é só impressão Olha aqui ó Aqui vai ser fácil demais também ó Só um só Tá ligado Estou começando a receber algo aqui Destrujamos as restantes E devemos conseguir achar eles Vamos lá então Nossa Eu acho que eu destruindo esses dois Aqui já Fica bala pra não ir Ó Já vou suspender ele aqui ó Aí já vai aqui ó Fazer uma manobra muito Doida Tomou Mano O cockpit desse helicóptero É muito da hora ó E o cara O copiloto senta ali na frente velho Nas armas E tipo assim As armas do copiloto também É muito tapelona velho Não é igual o Akula por exemplo Que o Akula O copiloto só consegue Entrar na metralhadora né E consegue entrar na câmera noturna E numa outra câmera É na outra câmera lá se não me engano né Visão de calor se não me engano Tipo assim não é nada OP aquilo né E aqui mano O negócio é doido Que se eu não me engano O copiloto fica com Ah ponto 50 velho Ou é uma metralhadora explosiva Se eu não me engano Olha esse aqui ó Esse tiro aqui vai ser Ó Errei Quando eu ia falar pra vocês Que o tiro ia ser bonito Eu faço um tiro feio desse ó Aí acertei Acertei Bora lá Potência dos jumpers Ah velho Na verdade a barrinha é ao contrário mano Ainda tem Nossa ainda tem um ali atrás Que eu não peguei Nossa pera aí Que eu vi um negócio aqui Que eu não vou Player de GTA Quando vê essas coisas rapaziada Se não fizer não é jogador de GTA Vamos falar a verdade Ó Esse bicho aqui é um monstro rapaziada É um monstro dos ares Ó esse Olha esse míssil aqui ó Olha esse míssil aqui rapaziada Errei Cadê a barragem Agora eu caí na barragem Ó cadê esse negócio Tá atrás das árvores Ih Errei foi tudo Cadê Essas árvores aí Tá tirando a quebrada Aí foi Rapaziada Eu vou seguir esse cara aqui ó Só pra ver a reação dele Velho Ele tá de moto Ixi Eu acho que ele tá fazendo Alguma coisa no motoclube Que ele tá de moto E tá aqui pra cima É ó Ele tá recuperando Eu acho que não Eita nois Olha o jogo Não tá carregando Que isso O mapa não tava carregando Ó ó ó ó ó ó Eu só queria só ver A reação dele só Ai Nossa bate no post ali Peraí Olha só como que nós é Pilot Ó Bom eu vou deixar o cara aí Não vou fazer nada com ele Que não é o que eu quero Cadê esse jammer velho Ó Ah Essa manobra vai ser perigosa Ah Arremete Arremete Não Ih tá fumaçando Agora tá fumaçando Nossa já buguei todos Os comandos aqui Mas só sai fumaça Ah lá achei As coordenadas já estão no seu GPS Os babacas Não estão nos esperando Então não deu pra ler o resto Eu sou burro Bom já que tá fumaciano Vou pular Nossa a lâmina vai me pegar Ai Caraca que morte feia hein Vai seguro Vai seguro Vai seguro Vai seguro Preciso pegar uma moto Ó Segura segurando Ó Tá aqui na frente Vai tiozão Perdeu Vai Perdeu Perdeu malucão Vai Jax Freia Jax Ô Jax Respeita nós Nós é marginal Jax Por favor Eita errei Olha como eu sou ruim Errei de novo Olha como eu sou horrível Errei mais um Nossa senhora Vou parar de atirar mano Que tá ficando feio já Eita 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 Mas peraí Esse vidro aí Nossa senhora Olha o que os caras fazem com o motoqueiro na estrada Ai meu deus do céu Vai Jax Você tá achando o que? Você vai fazer isso aí com os motoqueiros e vai ficar impune? Oxe peraí Cadê o maluco? Ah tá Esse vidro aí é blindado Rapaziada Aí ó Vocês não me julguem como mal de tiro não Porque o vidro é bem É blindado Beleza É blindado Ó agora vai quebrar Ó Mac também Pra que que eu tenho que inventar de atirar com a pistolinha rosa né? Tipo assim Ela é mítica Ó pelo buraquinho Tipo assim Ela é mítica Ela é mítica Mas bem no buraquinho Ó Toma Ai 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 Sai Vai Inclusive eu já tô perto do forte zancudo né? Então não vou nem precisar destruir o caminhão E olha só mano Esse caminhão aqui é da hora hein? Eu comprei um desse daqui rapaziada Eu não sei se eu mostrei em vídeo É o barragem né Ah não é o brickage Ele é muito da hora Mas ele não tem uma função muito interessante Ele é só um caminhão legal Não tem ó Não tem grandes funções tá ligado? Assim como tipo assim o terror bite Que é uma propriedade móvel Eu gastei uma grana com ele faz pouco tempo inclusive Só que eu quase nunca usei E eu ainda deixei ele amarelo mano Ficou nada a ver filho Eu vou entrar e acabou moleque Deixa eu entrar Ah não eles não tá atirando em mim Vai mata os caras aí ó Cês é louco de invadir espaço aéreo restrito De uma base militar americana Cês é louco dessa ideia Vamos lá Caminhãozinho da hora viu rapaziada Ó rapaziada desliguei na cara do cara Mas olha só Fizemos bastante missões aí Só que eu não vou fazer todas essas missões nesse vídeo né Senão o vídeo vai ficar gigantescamente gigante Mas eu acho que eu vou trazer o resto dessas missões aí Nessa semana ainda Cês querem que eu traga mais missão do hangar? Diz aí nos comentários Mais que eu tenho que trazer Eu tenho que trazer né mano Pra... Nossa olha isso aqui Pra terminar né Pra eu conseguir pegar o FH1 Hunter Se foi esse o nome mesmo né Na promoção né Que só vai até a próxima quinta-feira Então tem tempo ainda Mas tem que ser essa semana né Aí eu acho que o próximo mano Acho que eu vou pular algumas missões Tipo assim Vou fazer em off Ou talvez vou fazer até em live Tipo assim De vez em quando eu abro live aí Só pra fazer umas missãozinhas Quem sabe eu não faço isso Só que tipo assim Aí o final das missões aí As últimas Eu vou trazer em vídeo aqui E depois eu vou comprar o helicóptero aí E tunar com vocês aí né Mas olha só Por hora É isso mesmo Se vocês acabaram gostando desse vídeo aí Considere aí deixar um like aí Porque vai ajudar bastante mesmo E se você é novo aqui pelo canal mano Se inscreve aí Caso você tenha gostado do estilo do vídeo aí Veja outros vídeos aí também Acho que você pode acabar gostando aí Mas é isso Muito obrigado a todos Que estão assistindo até aí E tchau E tchau E tchau